Aqui vem pra todos os seres transantes que vieram curtir o sol do ventinho E vamos que vamos! Eu quero muito mais que um lance com você Muito mais que a noite inteira eu quero até amanhecer Pra matar a pausa de graça e lá até o café E se eu te ouvir, eu me imagino em tremão Misturar a paz, eu me gosto de ver com a ponte Meu sabor é mesmo, meu gosto do chandelão Hoje vai te honrar, eu pego o teu Vou te segurar aqui, senti com a mão Se vai no chão, te enlouquecer Eu vou pegar você, eu tenho saudade Eu não passo a linha perto de mim, vou te falar Eu sou a porta aberta pra te receber Eu sou a porta aberta pra te receber Eu vou pegar você, eu tenho saudade Eu vou pegar você, eu tenho saudade Eu vou te segurar aqui, senti com a mão A gente não passo a linha perto de mim, vou te segurar aqui, senti com a mão Eu vou pegar você, eu tenho saudade Eu vou pegar você, eu tenho saudade Hoje eu quero muito mais chance por você Só venha